Ah, cara, na boa, velho, é de duas uma, ou eu sou muito burro, mas muito burro mesmo, e a conta não entra na minha cabeça, ou tem algo muito errado ainda que continua acontecendo com o Avante, eu acho que é a segunda opção, cara, eu acho que é a segunda opção, se você é sócio Avante e vai nos jogos, eu acho que você vai entender o que eu tô te falando, né, cara, é um negócio surreal esse sistema do Palmeiras, cara, é um negócio surreal esse sistema do Palmeiras, cara, seguinte, eu não sou Avante 5 estrelas mais, meu rating não é 5 estrelas porque eu acabei vacilando, teve um jogo que eu achei que eu tivesse comprado ingresso e não comprei, acabei perdendo, não fui no jogo, meu rating caiu, então eu não consigo pegar a pré-venda das, a pré-venda das, das 10 horas da manhã, não, não consigo, não rola pra mim, a minha é sempre a da 1 hora da tarde, a segunda pré-venda, mas beleza, eu já tava ciente de que ou eu pegaria Gol Sul pagando a diferença de 90 reais praticamente, ou eu pegaria a superior porque já teria acabado o Gol Sul, o Gol Norte tá com a capacidade reduzida, tudo isso eu já sabia e eu já esperava, mas o Batata tem o rating dele máximo, né, tem o rating aí 5 estrelas e tal, e cara, o Batata entrou, tentou entrar no Avante às 10 e 10, que ele acabou, ele tá no metrô e tal, ele acabou esquecendo, ele entrou 10 e 10, e aparece essa seguinte mensagem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aparece essa mensagem aqui, ó, então aqui, pra quem não conhece o Avante, dia de jogo, você vai entrar no site, você vai estar numa fila, você já está na fila pra adquirir seu ingresso, e a fila informa quantos torcedores estão na sua frente, aqui na minha frente, no caso, 14.300, eu não conseguiria comprar, tá, mesmo se eu entrasse agora, 14.300, e o tempo estimado pra entrar no site é às 11h06, mais ou menos 20 minutos de espera na fila, é assim que você entra no Avante, quando acaba a sua fila, você entra, escolhe seu lugar, compra, paga, e já era, é assim. E aí aparece o negócio aqui, ó, última atualização às 10h35, mas essa mensagem já tá aparecendo antes, no momento não há mais ingressos disponíveis, somente no caso dos torcedores deixarem suas compras ou cancelarem os ingressos, os ingressos estarão disponíveis posteriormente. Então, cara, me explica um negócio, o Allianz Parque tem cerca aí de 40 mil lugares aí, né, os jogos quando lotam 40 mil, 41, quase aí. Como é que 41 mil pessoas esgotaram todos os ingressos em 10 minutos? Existem 41 mil pessoas que pagam ou o plano diamante ou o plano ouro, isso é um rating máximo? Sério? Porque essa conta não fecha. É praticamente impossível que os ingressos se esgotem em 10 minutos da primeira pré-venda. Cara, nem nos jogos de Libertadores, nem na semifinal contra o Atlético Paranaense isso aconteceu. Na semifinal contra o Atlético Paranaense eu peguei o meu ingresso uma hora da tarde no Gossu de boa. Eu entendo que a capacidade do Gol Norte esteja reduzida por conta do show que vai acontecer, mas, bicho, acabar todos os ingressos do estádio na primeira pré-venda em 10 minutos. Cara, tem muita coisa errada acontecendo aqui. E na boa, se você não é avante, se você não tem essa experiência, se você não sabe como funciona, cara, por favor, não comenta besteira aqui de ah, mas é assim mesmo, ah, mas para de reclamar, porque, cara, isso tá errado, isso tá errado. Quem é avante sabe do que eu tô falando, vai entender o que eu tô falando. Tá errado, cara, tem falcatrua nesse sistema, tem coisa errada que continua acontecendo. Tá um inquérito aí da polícia para entender essa porra de escambismo, tá acontecendo coisa errada, cara. É impossível que o ingresso acabe nesse período tão curto de tempo. Impossível. Bom, se você é só sua avante, tentou comprar o ingresso, tentou entrar no site, relata a sua experiência aqui, por favor. Cara, eu tô cansado de ser trouxa. Deixo aqui uma promessa. Se eu não conseguir pegar o ingresso para esse jogo, eu cancelo essa porra desse avante. Cara, porque não basta pagar R$150,00 todo mês, fora a diferença de ingresso, que fica em torno de R$60,00, então você pode pôr mais R$120,00 no mês, fora os outros jogos que a diretoria não mete a faca, como esse. A diferença fica em R$1.080,00, tá? Então não basta gastar todo esse dinheiro no mês, é todo dia um estresse quando você tem que pegar ingresso, cara. Todo dia é um estresse diferente. E na boa, o ano inteiro só tomando, vai para o inferno, velho. E na boa, o ano inteiro só tomando, vai para o inferno.